O tempo está vazio, mas a igreja não parou. Não parou e o melhor tempo da igreja ainda está para chegar. Por isso, a Conferência Atitude Brasil em 2020 será online e teremos 22 preletores de altíssimo nível, grandes nomes do Brasil e do mundo, falando em palavras densas, de profundidade, que podem mudar a sua vida. O tema da nossa conferência é recomeços. Recomeço na família, recomeço no ministério, recomeço nos negócios, recomeço na vida, recomeço no poder de Deus, recomeço na visão de Deus para esse tempo. Nós vamos mudar a história do Brasil e é por isso que eu te espero na maior conferência online deste ano. Vem conosco e Deus nos abençoe. Vem conosco e Deus nos abençoe.